Maria de Bertânia já tinha uma reserva boa, o meio litro de nardo puro significava uma boa reserva, ela teria perfume para usar aí durante um ano, durante um ano ela só ia ganhar dinheiro. Maria de Bertânia entrega o seu futuro, aquele vidro de poupança dela, de nardo, era a nossa poupança, o nosso nardo, e Maria entregou para Jesus, derramou, e derramou no lugar certo, nos pés dele. Os outros evangelistas dizem que ela começou a derramar na cabeça, São João aqui só cita os pés, porque ele está nos preparando para o capítulo 13, o lava-pés, ele está fazendo um jogo de linguagem, é claro que ao derramar na cabeça chegou até o pé, ainda mais que era tanto, se fosse só para o pé não ia adiantar derramar tanto perfume, quando nós vemos o Salmo diz como é bom, como é suave, viver junto como irmãos, é como um óleo que se derrama na cabeça de Araão e vem escorrendo, é esse o sentido, ela derramou, derramar os pés de Jesus significa, significa aquilo que depois São Paulo vai perguntar, ô morte, onde está o teu aguilhão? O Senhor pisou, como Maria, foi anunciada que ela iria pisar a cabeça da serpente, jogar o nosso pecado aos pés de Jesus significa, submeter ao Senhorio de Jesus, aquilo que nós fomos, aquilo que nós somos, e aquilo que nós podemos ou desejamos ser, quebrar o vaso e derramar o conteúdo, é arrancar as máscaras do nosso coração, e nós podemos lograr ou não perder o nosso coração. A CIDADE NO BRASIL